Até os proprietários da Toyota Hilux, esse carro é de um cliente especialíssimo, cliente antigo da casa, cliente daqui a mais de 28 anos. Colocamos as lanternas Full LED da versão 2022 SRX. Olha que interessante o resultado, vocês vão ver como estava antes, vocês vão ver o comparativo. Olha que mudança drástica do que era, isso é como ela era, original de fábrica. E na direita vocês podem ver como é a nossa lanterna, que temos aqui na DK, produto com extrema qualidade, todas as ligações, plug and play. O cliente estava com uma certa resistência para trocar as lanternas, mas quando a colocamos no lugar, foi aí impossível não fazer essa modificação. Olha que diferença que deu para o carro. Sensacional esse material. E não só as lanternas Full LED você encontra aqui na DK, aqui você encontra a linha completa de acessórios para a sua Toyota Hilux. Central multimídia, capota marítima, Santo Antônio, estribo, tudo em acessório para a sua picape. DK36 acessórios, a loja que tem prazer em atender. ам São Paulo, que tem prazer em atender. Enquanto final, inicial. seeking álculo com a apologia. A cultura do dos melhores para o trabalho médicos trânsitão.